Requecimento número 8 de 2013, senhor presidente, vereador que a gente subscreve na forma que preceitua o regimento depois de ouvir o plenário desta casa, requer a vossa excelência de ser realizado a audiência pública do Rio de Janeiro, a secretária de segurança pública do Estado, o prefeito principal, a promotoria pública, o delegado de polícia segundo e a polícia militar, com o objetivo de discutir a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública do município de Agubi, sala de sessão da Câmara Municipal de Agubi, em 7 de agosto de 2013, José Raul Elson de Jesus, vereador, autora. Vereador de velha cor, permanece em 50, aprovado por unanimidade dos vereadores das vezes. Só cito ao primeiro senhor cantar e faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça. O parecer da Comissão de Justiça, também, eu acho que não é necessário que esteja vindo novamente. O parecer da Comissão de Justiça, também, se trata do projeto de leito do vereador Elson doce, que da nome, da nomina-se a Rua Colinária Ana de Jesus, a Avenida Dona Pepe, a atual Avenida Pira-Rio. De todos os vereadores, já não tiveram que observar a leitura destacada aqui no projeto. O vereador que discutiu o parecer, o vereador de velha cor, permanece em se encontra, aprovando um pouco de unanimidade. Só esqueça, senhor secretário, que faça aí o projeto de leito número doze, primeira votação. É o projeto, senhor presidente, é o projeto de leito número doze, de primeiro de agosto de dois mil e treze, que já foi lido, né, denominando a Rua Colinária Ana de Jesus, a Avenida Dona Pepe, a atual Avenida Pira-Rio nesta cidade. O projeto de leito número doze é a que denomina a Rua Isaura Santos, localizada na travessa da Universidade dos Passos Marques, que é a segunda votação desse projeto, o vereador doze tem. Pedido também que seja necessário a leitura. Vereador que tiver de acordo, permanece em se encontra. Projeto... Como é? Vereador que tiver de acordo, permanece em se encontra. Segunda votação, aprovado com unanimidade. Bom, senhoras e senhores, nós estamos dando uma boa encerrada sessão de hoje, convidando-os para a próxima terça-feira, com a bala de atores e até a próxima.